Quer dizer, é, é, não tem como voltar no tempo. Ai, ai, cadê o save? Vamos logo no save, vai. Ai, vida bom, vida bom. Cadê o save? Pelo amor de Deus, me dá o save. Então, o save não tá pra cá. Cadê o save, meu Jesus? Qual é, cara? Me falaram que tinha um save por aqui. Vocês mentiram pra mim? Tá ali, ó, tá ali. Ai, graças a Deus. Agora eu vou gravar até o final desse jogo, tá? 95% a gente tá quase. Só mais 5% É tipo, chegar no final da torre Colocar a adaga Enfrentar o boss final E é isso, acabou. O que eu faço aqui? Definitivamente não é isso. Subir aqui de volta? Aqui? É isso mesmo. Vou. Quer matar de susto, rapaz? Vai. Ah, eu tenho que ir pra onde que caiu agora. Entendi. Chegar no máximo que dá. Ok. Não tem erro de errar. Tem chance de errar. Tá, pra cá não tem boss nenhuma. Eu acho que eu posso andar da parede até pra lá. Vou tentar fazer isso. Mais seguro. Caraca, mano. Não pulou todo, não. Aí. Ok. Tem como ir pra lá E tem como vir pra cá. Por que eu iria pra cá? Tá, então eu acho que é pra cá. Ok. Calma. Muita hora nessa calma. Muita calma nessa hora. Ele pulou todo torto, velho. Todo torto. Parece um aleijado. Ó. Calma. Sobe. Bora, príncipezão. Não podemos morrer, hein, cara. Putz. Vou ter que cair aqui. Pulo em pé, meu. Ai, Jesus. Mas sempre tem isso quando eu vou fazer isso. Eu não sei se eu vou cair ou não, cara. Calma, 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 calma. Vamos ir daqui. Ponte termal. Minha vida já tá cheia. Obrigado, Jesus. Deixa a minha vida cheia. Calma. Pra lá eu posso ir. Ah, mas mocego, cara. Chega. Ai. Mocego na velha real não ataca humanos, tá? Jogo mentiroso. Quer dizer, dependendo do tipo de mocego, né? Ele não chupa sangue. Ele só come manga. Pode pesquisar aí no Google. Mocego só come manga. E depois caga na natureza pra nascer novas mangas. É que eu tô falando sério, velho. Calma. Eu não vou ter que pular ali, não, né? Meu Deus, o que eu faço? Ah, tá. Eu já tô vendo. Tem um pedaço de imitório ali. Sobe até o máximo que dá. Pula. Ai, Jesus. Nossa, imagina eu ter que voltar isso tudo, cara. Calma. Príncipezão. O meu coração. Todo mundo aqui gosta de você, cara. Apesar de você ser burro pra caramba. Eu posso ir a ser burro. Nossa, que aflição que tá dando, mano. Power. 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 Ainda não sei poder voltar no templo. E sem poder usar poder. Pelo menos eles mamam com um golpe só. Calma. Calma. Eu tava defendendo. Gente, calma. Ah, ele pula aqui. Ok. Ah. Pula. Aí. Vai, 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 vai. Um, dois, três. Deu pra recuperar um pouco. Tá bom. Calma. Não posso voltar no templo. Calma. 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 Nossa, eu tô muito concentrado, gente. Não. Vou morrer. Guarda, guarda, guarda. O cara transportou logo pra onde que eu ia. Vai, bebe, bebe. Tá bom, tá bom. Chega, 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 chega. Para de me cercar, seus cacete. Calma. Agora eu tenho a adaga do templo sem poder voltar no templo. Olha só que dá. Opa. Pega, pega, pega. Yes. Eu tenho um negócio. Eu posso voltar uma vez no templo. Calma. Ah, não. Vem, 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 vem. Rápido, rápido, rápido. Calma. Tenho que beber água de novo. Ah, mano. Isso aqui tá quebrado. O que que foi isso? Não tem nem como fazer isso, mano. O cara tá usando o hack. Não. Ah, eu tenho que voltar um tempo. Calma. Calma. Ô, mano. Me salvou esse negócio aqui, hein. Ah, agora ele não vem. Ah, você tá de sacanagem, né, irmão? Bebe. 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 Ok. Isso, acerta o seu amigo aí, velho. Ei, velho, consegui. Só tinham esses três, viu? Ah, só me mostrou os lugares que eu passei, só isso Não, eu vou começar a história daqui Gravely, eu lhe lhe lutou e lhe matou meus inimigos Honour e glória foram mine Mas, enquanto eu lhe lutasse até os desertos sejam reds com sangue Eu não conseguia trazer os mortos Não, não A garota não é importada Dê-me a garota e eu lhe darei o poder A vida da eternidade será você Eu vou viver para sempre E os que eu amo são mortos e eu me culparei Eu escolhi morte E a garota e eu me culparei E a garota e eu me culparei Ah E a garota e eu me culparei Do not be afraid This belongs to you The dagger of time Mas ela é fechada dentro do meu pai A garota e eu me culparei Muitas pessoas pensam que tempo é como um rivela Que flogando rapidamente em uma direção Mas eu vejo o face do tempo E eu posso dizer que eles são erros E tempo é um oceano em um fogo Você pode perguntar quem eu sou E por que eu digo isso Sit down E eu vou te dizer uma história Como nada que você nunca ouviu Não tem mais Eu sou o filho E é por isso que eu vim Para te ensinar e seu pai Para te arrastar esse vizio Antes de ele te abriu E traz raiva para nós Sua sinal é uma espécie de espécie A espécie de espécie Prevente ele E meu pai vai saber Que o traito foi desfazado Eles irão voltar A espécie de espécie Eu tenho uma versão simples A espécie de espécie Luzindo para a glória E nas caixas da irmã da maharaja E foi derrotado por mim A espécie de espécie O Senhor, por sua própria segurança Eu sugiro que você fugir Eu vou lidar com isso Galera Então o começo do jogo Era o final do jogo O começo do jogo Era o final do jogo Desde o começo O começo era o final Ai ai Calma Tô conceitadão Calma Vem, bate Calma Calma Eu sou um soldado persa E você é um filho da mãe Toma Bovarde Vem cá Não tem coragem de me enfrentar Não, seu pai é broxa Vizier Eu te mandei de parar Você desobedece Eu não consigo pensar nisso Ai ai Eu não consigo pensar nisso Seu pai era um grande guerreiro Na sua idade Ou assim Ele poderia ter o mundo acredito Mas piti Mas piti Você não perdeu O que pouco você possui Você... 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 Você realmente acha que Você poderia me derrotar? Eu? Cuidado, não se acertem. Eu tenho que bater nele ao mesmo tempo. E assim é. Como o Maharaja sentirá? Quando ele encontrará-lo? Ele se lembra da sua única filha, derrubada pelo filho do seu inimigo. Você tem algumas últimas palavras que você deseja me comunicar com a princesa antes de eu matá-la? palavras de amor? Eu poderia ter sido... Ele se derrubou. Então é verdade. Ele era um traitor. Pegue isso. Retorná-lo para o caixão do seu pai. Guarda-lo bem. Eu te agradeço. Mas por que você inventou uma história tão fantástica? Você acha que eu sou uma criança? Eu acho que eu sou uma criança. Eu diria que eu sou uma criança. Eu diria que eu sou uma criança. muito. É uma história maravilhosa. A história? Do you think me a child, that I would relieve such nonsense? You're right. It was just a story. Wait! I don't even know your name. Just call me... Kaku Lukia. I don't know your name. You're right. Now, keep going. When I pass on the credits here, I'll talk about it. So, the next series that I will bring. Bullying? I know that many people like to bully. It's a really good memory to everyone. I don't know if I'm done 100% of the bully. E se eu pego só a parte boa Não sei Se vocês querem outra série Comenta aí qual série que vocês querem ver Que eu vou ver se eu trago também Se eu tenho condição, né De trazer E é isso, galera Chegamos ao final de mais uma série Obrigado a todo mundo que assistiu Não esquece de deixar o like Compartilha o vídeo Se inscreve, ativa o sininho Eu tô ficando por aqui Fique com os créditos E falou Time only knows You give me power You give me reason So will you love me Thaim only knows, Thaim only knows Time, while only by the time Never will we know, if my love is true At night, I sleep and dream of you Only take away in my empty room Oh, 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 oh You give me power You give me reason Oh, will you love me Thaim only knows, Thaim only knows You give me power You give me power You give me reason You give me power You give me power You give me power You give me power